O chefe do grupo paramilitar russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, reivindicou neste sábado a captura completa da cidade ucraniana de Bakhmut. A região foi cenário da batalha mais longa e sangrenta da ofensiva da Rússia. Já o governo ucraniano garantiu que continua combatendo no local, mas reconheceu que a situação é crítica. Se confirmada, a captura de Bakhmut representaria uma vitória para Moscou após vários contratempos humilhantes. Também se daria antes de uma contra-ofensiva que a Ucrânia afirma estar preparando a mesas. O anúncio de Prigozhin também coincidiu com a visita do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Hiroshima, no Japão, para a cúpula dos países mais ricos, o G7, onde buscam a maior pressão da comunidade internacional sobre Moscou. Segundo Prigozhin, o grupo Wagner vai retirar seus membros da cidade a partir de 25 de maio e deixará a defesa do município a cargo do exército russo, permanecendo à disposição de Moscou para futuras operações.